Oi pessoal, boa noite! Estão me vendo, me ouvindo bem? Eu vim aqui meditar um pouco debaixo do jambeiro Senti muito porque não tem mais, a safra de jambo parece que está acabando Eu estava comendo muito jambo aqui, mas hoje não fui feliz Praticamente não caiu o jambo aqui, a safra está acabando Então eu tenho buscado esse contato cada vez maior com a natureza E venho cada vez mais estudando e procurando compreender a forma como as árvores se organizam Então você está num parque como esse aqui, veja a diversidade de árvores E você não tem ideia do que está acontecendo debaixo, nas raízes das árvores Então existe uma rede de comunicação extremamente complexa Os estudos mostram que essa comunicação das árvores se dá porções São pequenos sonhos que elas se comunicam, elas mandam informações, elas trocam informações umas com as outras Se chegar, por exemplo, aqui um tipo de inseto e começar a atacar uma dessas árvores Elas têm um sistema extremamente eficaz de comunicação Que elas mandam a informação através dos olhos essenciais, os terpenos Elas comunicam para toda a cadeia de árvores da floresta para que elas se defendam Para que elas fortaleçam o sistema imune porque tem algo aí que está presente, que está atacando as árvores Por outro lado, elas têm uma rede de comunicação subterrânea incrível É uma coisa impressionante Às vezes chegam a quilômetros, tem árvores, eu estava vendo um tipo de árvore Ele chega até quilômetros, quilômetros de extensão com essas redes de comunicação Então os estudos recentes vêm mostrando que a forma como a natureza se organiza Provavelmente é a forma mais complexa e mais bela que existe e que pode muito nos ensinar Então elas criam raízes fortes, profundas, para que elas possam ter grandes alturas Então você vai ver árvores gigantes, gigantescas Mas elas têm troncos fortes, mas os troncos não são os troncos que sustentam as árvores O que sustenta as árvores são as suas raízes E aí eu estava aqui meditando, aqui debaixo do pé de jão E eu estava fazendo essa analogia com o ser humano Sobre a questão de nós termos raízes fortes O que são raízes fortes? Raízes fortes são os vínculos que nós criamos na nossa vida, nos nossos relacionamentos E os vínculos que nós criamos com nós mesmos Então os vínculos afetivos, os vínculos profissionais Aí entra a questão da autoestima, que é a relação com você Da autoconfiança, que é uma relação com você Da autocompaixão, que é uma relação com você Do autocuidado, é também uma relação consigo Então esses vínculos E tem o conhecimento E aí tem o conhecimento, porque eu não estaria fazendo uma live dessa aqui para vocês Se eu não tivesse investido em conhecimento E se eu não conseguisse fazer analogias E trazer para a minha vida o que esses conhecimentos me ensinam Me possibilitam ser uma pessoa melhor Então à medida que eu utilizo conhecimentos Para me conhecer melhor Eu estou criando raízes Eu estou... Boa noite, boa noite Eu estou criando raízes mais fortes dentro de mim mesmo Ou seja, eu estou aterrando Ou seja, eu estou tendo uma relação comigo que é mais favorável Para obter melhores resultados Para ser uma pessoa mais saudável Para ser uma pessoa que vive com um significado Que vive com um propósito Então eu diria que o sentido do propósito O sentido do propósito, o sentido de se ter uma missão na vida Ele está ligado a essa questão das raízes Dos vínculos que nós criamos Então nós não estamos andando na vida de qualquer jeito Nós não estamos transitando de qualquer jeito Nós não estamos nos relacionando de qualquer jeito Então isso é muito importante É muito importante Então quando eu vejo, por exemplo, na nossa sociedade Como é comum essa coisa da corrupção Então entra governo, sai governo E aí você vê os políticos envolvidos em corrupção Na verdade é uma cultura É uma cultura centenária As pessoas se viciaram em uma forma de se relacionar De ter aproveito Eu vejo quando eu viajo para o exterior Muitos brasileiros no exterior Eles levam essa cultura do ter aproveito das pessoas Então muitos brasileiros são queimados no exterior Porque eles levam essa lógica Ou seja, e é um desconhecimento Na verdade é uma ignorância Ignorância no que sentido? Ignorância porque você não está fortalecendo os seus vínculos Você não está fortalecendo as suas raízes Então como é que você vai expandir a sua vida? Como é que você vai ter prosperidade Se as suas relações não têm raízes Não têm vínculos Elas não têm... A estrutura dela é frágil, entendeu? Então você mente Então você vê políticos Nós vemos líderes políticos Que mentem praticamente todos os dias Contam mentiras De uma forma impressionante Então a pessoa que cria cultura Ou seja, o importante é eu atingir um objetivo De imediato E para isso eu posso fazer É qualquer coisa Então por que as pessoas agem assim? Elas agem assim porque elas não têm Elas não têm esse conhecimento Daí que nós precisamos ter compaixão também com as pessoas Porque a gente vive com as cadeias cheias de prisioneiros E as pessoas não se recuperam dentro das prisões Porque a lógica não é Não traz... A justiça tem que vir acompanhada da compaixão Que é onde a compaixão habita a possibilidade da educação Da reeducação Porque senão a gente vai daqui a pouco Ficar trancado dentro de casa Com medo de sair de casa Porque as pessoas estão tão perturbadas E a sociedade é tão excludente Que a gente não cria os mecanismos de inclusão De inclusão no sentido de educar Por isso que você vai ver Na esfera política, grandes políticos Pessoas no topo Você vai ver na questão Você vai ver bispos, padres, papas envolvidos Você vai ver o alto clero envolvido em corrupção Envolvido em uma série de falcatruas E aí você vai ver que está praticamente disseminado Essa falta de conexão De ter uma compreensão maior Que é exatamente o que nos permite um olhar para a espiritualidade De uma maneira diferenciada É o que eu venho falando de espiritualidade para o século XXI Que não depende de você ir para a igreja Que não depende de você pertencer a uma religião necessariamente Mas também não tem nenhum problema você pertencer a uma religião A grande questão é Você precisa estar conectado Não adianta você estar indo para a igreja E você estar lá criando relações sem vínculo Com vínculos frágeis Através de mentiras Através de corrupção Então você termina criando relações sem raízes Sem raízes Então essas relações que não têm raízes Elas também Elas não são prósperas Porque as pessoas pensam Que prosperidade A prosperidade ela se dá Apenas no campo financeiro Então assim Não é assim Prosperidade é algo muito maior Prosperidade está ligada a uma visão de evolução De evolução De evolução De evolução e de compreensão do que é a felicidade Então felicidade não é a pessoa estar Tudo dá certo na vida da pessoa Não é isso Não acontece isso Porque os desafios eles fazem parte da nossa vida É como lidar É como é que você lida com os desafios Então assim Ter uma consciência Ter essa perspectiva quântica Vibracional Do mundo Nos leva a um campo de justiça e de compaixão De justiça e de compaixão Quando eu busco agir de maneira honesta Digna, justa Mas eu tenho compaixão também com aqueles que erram Dentro de uma compreensão de que Há uma ignorância no processo Isso não significa que nós vamos deixar De ter as leis Que são compensatórias Dos erros Não é isso Mas é que nós precisamos Ter leis E nós precisamos ter uma estrutura Social Que seja educativa Entendeu? Porque se fosse as prisões Resolvessem os problemas Nós não teríamos problemas Se os medicamentos químicos Resolvessem os problemas Nós não teríamos tantas farmácias Não teríamos tantos hospitais Entendeu? Então é como se a gente estivesse olhando as coisas De uma maneira A criar mais problemas Então E aí quando eu vejo Toda essa organização Deixa eu mostrar para vocês aqui Das árvores É encantador A forma como elas trabalham De maneira organizada Elas estão aqui fazendo o papel delas Estão fazendo Vamos lá Colhe a seiva Transforma em fruto Eu estava lembrando de uma música De Belchior Que eu gosto muito do Belchior E aí ele diz Vede o pé de pé Apenas mente flora Revolucionariamente Apenso Ou seja Preso Lá no pé da serra Então Ou seja Ele está fazendo o seu melhor Ele está lá Ele está florido Todo ano ele está florindo E revolucionariamente Ele está lá Anexado Lá no pé da serra Ou seja Está ali no seu lugar E se você for ver O que está acontecendo Dos vínculos Que ele está criando com a terra Com as outras árvores Então ele está fazendo lá Ninguém está entendendo O que está acontecendo ali Debaixo Entendeu? Então a nossa vida É isso também Esse subterrâneo Essa questão Essa questão Das raízes São os nossos vínculos É o autoconhecimento É a nossa capacidade De investir De investir em nós mesmos Entendeu? Então o meu trabalho Tem sido exatamente isso Levar para as pessoas Que na verdade É como nós podemos Abrir o campo de investigação Para você acessar Esse seu melhor E fortalecer Os seus vínculos Então nesse domingo Agora Se você mora aqui em Recife Ou arredores Eu vou estar fazendo Mais uma palestra Nós fizemos uma palestra Nessa terça-feira Foi super lotada Deu uma lotação Muito grande Muita gente não conseguiu Nem entrar na palestra Mas nós vamos fazer No domingo Agora 16h No Espaço Kia Aqui em Casa Amarela E eu vou estar fazendo Trabalhando as reflexões Quânticas para 2020 Onde eu vou estar falando Sobre essa questão Da abundância Da prosperidade Da felicidade Do sucesso Numa perspectiva De vínculo Ou seja Eu vou Eu estou cada vez mais Estudando essa sabedoria Das árvores E aí Eu estou lendo Um cientista italiano Que ele fala exatamente Que já está se investindo Em tecnologias E as tecnologias futuras Vão ter como referência Esse comportamento Das árvores Ou seja Nós estamos voltando Para reconhecer a sabedoria Da floresta A inteligência E entender E entender que elas Criam um ambiente curativo Por isso que eu venho Meditar Debaixo das árvores Por isso que agora O coaching quântico Nós vamos realizar Aqui em Recife É muito interessante isso Porque eu terminei Hoje encontrando Com a ajuda Da querida amiga Suzana Um espaço lindo Aqui em Recife Cheio de árvores Centenárias Então tem um espaço físico Onde a gente vai fazer O ambiente Vai fazer O coaching quântico Mas tem também Um espaço aberto Onde nós vamos fazer Meditações Nós vamos fazer Num ambiente Num campo de energia Muito poderoso Entendeu? Então De 24 a 25 A 26 de janeiro Nós vamos fazer O primeiro coaching quântico Do ano Onde eu vou estar Trazendo exatamente A ciência Que está por trás Desses vínculos Então vou estar Trazendo um pouco Das constelações Familiares Ou seja Os vínculos Os vínculos ancestrais E aí E sobretudo Como fortalecer Esse vínculo Com nós mesmos Ou seja A nossa autoestima A nossa autoconfiança A nossa capacidade De explorar O momento presente Blumenau Ainda não fui Se tiver alguém Que organiza evento Entra em contato comigo De forma que a gente Fortalecendo Esses vínculos Interiores A gente cria Raízes Profundas Qualificando Os nossos vínculos Porque para a árvore Ser muito grande Ela precisa ter Raízes profundas Ela precisa ter Toda essa teia De sustentação Então É a qualidade Dos nossos vínculos É a qualidade Do que nós estamos Pensando Ou seja De como nós estamos Nos gerenciando Que fortalece Esses vínculos E aí nós vamos sair Transitar da ignorância De estar se corrompendo De estar roubando De estar mentindo Para a gente estar Prosperando No sentido De estar evoluindo E Não tenha dúvida No momento que você muda O mundo inteiro Muda com você Então O objetivo do coaching quântico Também é levar para as pessoas A perspectiva Delas se tornarem No seu próprio médico quântico Aprender a se autocurar É Mas Também Elas serem agentes De transformação Né Porque assim Aí é onde entra O propósito da vida É Eu entro com o propósito da vida Então A vida começa a ter Uma outra Né Uma outra perspectiva Hoje eu publiquei Uma frase Quando eu digo Quando eu me visto de amor A vida fica linda Né E você Arrasa Para onde você passa Porque quando você está Nessa vibração As coisas boas Você termina atraindo As coisas boas Entendeu Então a gente vai perceber Que é exatamente Mudar Essa vibração Né Ou seja É esse investimento Em autoconhecimento É esse investimento Em ser uma pessoa melhor Né Que faz com que nós Nos transformemos Nós vivemos dentro De um Da perspectiva De acessar A nossa melhor versão Isso não faz pessoas Mais felizes Né Mais ousadas Né Mais criativas Mais inventivas Mais inovadoras Né E isso traz um tempero Para a nossa vida Mas traz significado Também E nós começamos A perceber a importância Da nossa presença No mundo Porque a nossa presença No mundo Quando nós estamos É com nossos vínculos Fortalecidos Ou seja Nossas raízes Como as árvores Estruturadas Fortalecidas Nós estamos também É Podendo É Alcançar o universo Ou seja Nós podemos voar Mais alto Sem medo De cair Porque o vínculo Nós estamos Vinculados A terra Nós estamos Fortalecidos Por esses vínculos E outra Nós estamos fazendo Isso por amor Nós estamos fazendo Isso por compaixão Por gratidão Entendeu? Então aí nós Entramos No outro Cenário No outro cenário Onde nós Nos vemos Como agentes De mudança De transformação Fazendo Que a partir Da nossa mudança Se o mundo Se transforma De quântico Essa é uma mensagem Que eu tive Esse site aqui Meditação É uma coisa Muito legal Porque ela traz Essas coisas Quando medita Debaixo de uma árvore Cercado de olhos Essenciais Então Eu estou vivendo isso Por isso que eu estou Levando o coaching quântico Para ser feito Dentro de um lugar Um sítio Inúmeras áreas Centenárias Oito pés De cajar Pés de jambo Pés de manga Então vai ser Algo assim Extraordinário Então se você Está aqui em Recife Se você mora Perto de Recife Então aproveita Essa oportunidade Venha fazer o coaching Quântico com a gente Se você estiver aqui em Recife No domingo Eu vou estar fazendo A palestra lá No Espaço Key Vou estar falando Sobre essas reflexões Quânticas para 2020 Para a gente entender A lógica da prosperidade Da abundância Do sucesso Enfim Dentro de uma Outra perspectiva Ou seja Somos nós Que Nós precisamos nos melhorar Como ser humano Nós precisamos investir Nós mesmos Investir nós mesmos E parar de dar desculpa Porque não está fazendo as coisas Ou seja Se lançar Se lançar Porque entender Que esse se lançar Na busca de conhecimento Que fortalece O autoconhecimento É criar vínculos fortes É criar raízes fortes E criar raízes fortes Significa Você vai poder Voar muito mais alto Então espero que Tenha tocado aí O coração De você De alguma forma Essas informações Que eu estou Passando aqui Depois eu dou uma olhada Aqui nas mensagens Que eu não estou É... Bom Deixa eu ver aqui Se eu... Depois eu dou Dê uma olhada Com cuidado aqui Em todas as mensagens Que foram colocadas Então boa noite Para vocês Agora eu vou Para outra etapa Então agora Meditação Olhos essenciais Agora eu vou Para a academia Vou suar um pouco Para continuar o trabalho Mais tarde Porque eu tenho que Gravar uns vídeos ainda Beijo para vocês Tchau, tchau